Música Bom dia, gente! Cada assunto que rola aqui na TV, não vou dizer, calma pessoal, não vou dizer. Cada sigilo que tem aqui nesse programa, que eu vou te dizer, viu? 11 horas e 5 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo, já esperando pela sua ligação, 3307-39-51, 3307-39-52. Tem o WhatsApp aí, tem aquele pacote de dados básico aí no teu celular, então faz o vídeo, faz a foto, manda pra gente. Pede beijo, que a gente tá aqui é pra isso, pra poder obedecer você, tá? A gente só tá aqui por causa do telespectador, a gente só tá aqui por causa de você. Vou falar em beijo, quero mandar um beijo muito especial pro Benjamin, que é filho da Jéssica. Estava eu no Black Friday, num dos shoppings lá da zona centro-sul da cidade. Será que eu posso falar o nome? Lá no Amazonas Shopping. Procura depois o diretor da comercial e faça logo um contrato. Estava lá, olhando o Black Friday, não comprei nada, porque a gente tem que economizar mesmo em dias de promoção. E eu entrei numa loja pra olhar, a Jéssica veio comigo e falou, Eu assisto pro programa de vocês todos os dias, o Benjamin, meu filho, fica Mátia, Mátia. E eu viro pra Jéssica e pergunto, Jéssica, quantos anos tem seu filho? Não é esse, gente. Esse é depois. Jéssica, quantos anos tem seu filho? Dois aninhos. Dois aninhos, Abdu. E eu descobri que o Benjamin aprendeu a falar Márcia primeiro do que mamãe. Tu acredita nisso? Os dois moram no Iléia. Um grande beijo. Mais um beijo, só mais um. Esse da foto, pode encher a tela. Esse da foto é o Vinícius, você que tá acompanhando o programa da Comunidade. Vinícius que trabalha lá na Suzana, Secretaria Estadual de Saúde, onde eu dou expediente à tarde. Filho da Gerlani. Vinícius, olha pra mim e diz assim, ouve essa, rapidamente. Você não é aquela moça da TV? Eu falei, não, Vinícius, não sou eu. É você sim, até a voz é igual. Aí eu falei, sou eu, Vinícius. Engraçado. E eu já ouvi várias coisas nessa vida com relação a essa diferença que faz a TV de ao vivo. A tua cabeça parece menor ao vivo. Acreditem. É, acreditem. Eu já ouvi que eu pareço mais magra. Já ouvi que eu pareço mais baixa. Em vez de mais, mais, mais. Porque a minha cabeça parece menor ao vivo. Essa foi impressionante. Vinícius, coisa de criança. Um grande beijo pra você. E estuda, hein, garoto. E estuda. Senão, ó, eu te pego. Não vou me distor não, porque não pode. Não é que tem gente da UAB aqui, fazendo fiscalizações. Não pode dizer que pode castigar criança. Só no cantinho do pensamento com o dedo levantado, tá? 11h07. Vamos morar ali pro nosso agora premiado, porque hoje tem bolo de banana no nosso agora premiado. Bolo da vovó Tereza. O que que é isso, hein? Me dá um garfo, minha gente. Pra eu tirar só uma banana dessa aqui pra eu comer. Pessoal de casa não vai fazer falta, não. Ninguém vai reclamar em casa, não, né? Liga. Vai, né, Nilce? É melhor deixar pra lá. 3307-3950. É o seu telefone pra contato pra você poder levar pra casa o bolo da vovó Tereza. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Não sei se vocês perceberam, mas eu me encolhi um pouquinho. Porque tem gente aqui dizendo que eu tô forte, né? Hoje o programa tá sendo feito assim. Com você que tá aí do outro lado, é aqui na minha, olha. Na minha transversal aqui, olha. 3307-3950 pra você ligar e levar esse super bolo de banana. Gente, fecha aqui no meu rosto. Fecha aqui. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Esse bolo. Esse bolo. Cadê o bolo? Esse bolo não é fit. Ele não é fit, tá, minha gente? Ai, que beleza. É aquele bolo que você pode comer no domingo, depois de passar a semana toda na dieta. Come com aquele café com leite, entendeu? Com essa banana caramelizada. Ele não é fit. Ainda bem. Porque nem tudo que é fit, né? É bom. Então esse bolo é pra você que tá aí do outro lado. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro da cidade. Presta atenção. A primeira casa de bolo caseiro da cidade em três endereços. Parque das Laranjeiras, Parque 10 e também agora no Dom Pedro, que é o novo endereço do bolo da vovó Tereza. Tá bom? Vamos pros destaques do nosso programa de hoje? Você que tá do outro lado acompanhando a gente. Vamos trazer o que foi notícia no fim de semana. E a gente já começa com aquela notícia que todo mundo tá sabendo. Dor e comoção no enterro do advogado Wilson Justo, na manhã de ontem, no cemitério São João Batista. O delegado que fez os disparos segue preso. Você tá acompanhando agora imagens. Eu vejo muitos amigos meus ali. A gente tá vendo o Marcelo que tá bem ali. O Shoy que tá carregando, que é o presidente da OAB. Que também foi uma das pessoas que carregou o caixão do Wilson. Pessoas que foram lá prestar homenagens. A esposa dele, muito abalada. Que também foi ferida nessa ocorrência que deixou a todos estarrecidos. assustados e preocupados de como está sendo, como está seguindo aí a nossa polícia. Algumas pessoas da nossa polícia se vê. Destaque a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos pra zona sul da cidade, no Japiim. Homem é assassinado na tarde desse domingo a golpes de faca. E de acordo com a polícia, ele era usuário de entorpecentes. Ele era usuário de drogas. É o que acontece com quem se envolve na criminalidade. Principalmente, essencialmente, com as drogas. Fica devendo pro tráfico. Deve a droga que tá consumindo. Não conseguiu cometer aquele assalto. Porque esse é o caminho natural de quem tá usando droga e não tem dinheiro. E a família é carente, a família é pobre. Vai lá tentar roubar as pessoas. Comete latrocínios. E quando não consegue levantar o dinheiro, paga com a própria vida. É destaque de polícia que a gente tá trazendo pra você. Vamos pra zona leste da cidade. Hoje, no Cidade de Deus, Jonathan Pimentel é executado com 11 tiros. E o crime pode ser, de novo, acerto de contas entre facções rivais. Mais uma vez, drogas. Mais uma vez, é a droga que a gente traz aí. Essa desgraça toda pra nossa sociedade. E, gente, deixa eu dizer uma coisa. Ele não só foi morto com 11 tiros. Ele foi morto a pedradas e a facada. Olha só que tragédia. Que tragédia. Destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer outro destaque na manhã de hoje. Na manhã de hoje, o corpo de um homem ainda não identificado também foi encontrado dentro de uma mala no bairro João Paulo, na zona leste de Manaus. Mais um homicídio que aconteceu na nossa cidade. A gente vai trazer pra você os destaques. Trazemos também destaques pra você lá da ilha de Parintins. Vamos trazer Tadeu de Souza, que traz as informações sobre a apreensão de drogas. Polícia apreende drogas em uma embarcação no porto, lá da ilha, no porto de Parintins. E tem também notícia boa. Não é só de espinho também que vive a ilha, não. Tem coisas boas também que a Tadeu de Souza vai trazer pra gente. Vamos trazer a ronda policial lá da ilha. Vamos trazer as últimas notícias, as últimas ocorrências lá em Parintins. Tudo isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora, 11 horas e 12 minutos, no nosso programa da comunidade que já começou. E a gente também não pode deixar de mencionar aqui a manchete do dia do nosso Jornal em Tempo. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, comprou hoje cedo o nosso Jornal em Tempo. Está aqui ele. Olha, o nosso jornal está todos os dias nas bancas, agora num novo formato, mais fácil de manusear, por 50 centavos apenas. E você que está aí do outro lado pode acompanhar todas as notícias do dia e saber qual é a manchete. E essa manchete de hoje que a gente traz pra você é essa notícia que não pode calar. Viúva clama por justiça. Esse é o destaque do nosso Jornal em Tempo de hoje. Destaque também aqui no nosso programa da comunidade. Você acompanha as notícias do Jornal em Tempo também pela plataforma digital no www.emtempo.com.br. Tudo que você vê no jornal, que você compra por 50 centavos. Você que não abre mão de pegar ali no papel, de sentir o cheiro do jornal de todos os dias. Que compra também o Jornal do Domingo, que custa um real apenas. Você também pode acompanhar todas essas notícias na plataforma digital. E a gente começa o nosso programa da comunidade justamente com essa notícia, né? A gente traz pra você que está aí do outro lado acompanhando as informações. E nós trazemos pra você as notícias desse caso que foi da morte do doutor Wilson Justo, que era advogado e foi assassinado no fim de semana. Quem está aqui nos nossos estúdios hoje vai também conversar sobre esse caso conosco. É o presidente da Comissão de Direito Penal lá da OAB, doutor Luiz Alberto Simonetti, que vai conversar conosco sobre essas providências. Nós vimos desde muito cedo toda essa movimentação da OAB em defesa da justiça, esse órgão que é respeitado no Brasil inteiro, esse órgão que faz junto com o Ministério Público a fiscalização da lei, a fiscalização dos poderes públicos, a aplicação da justiça. E a gente vai conversar hoje com o doutor Simonetti, que está aqui, pra poder trazer pra gente alguns esclarecimentos sobre essa confusão que aconteceu no último fim de semana e principalmente a pergunta que não quer calar. O policial civil vai pra festa e pode levar a arma dele? O policial civil não está trabalhando, está bebendo, está confraternizando com os amigos e vai levar a arma dele pra essa festa? Esse é o delegado Gustavo, que deu os tiros no Wilson, você está vendo a imagem dele agora junto com a esposa, esse é o presidente da OAB, Marco Aurélio Schoi, e a gente vai discutir isso aqui. É um assunto muito polêmico, eu peço licença da Polícia Civil, peço licença de todos aqueles que não estão, que não coadunam, que não compactuam com essa conduta. Todos os policiais civis que têm o nosso respeito, e todos os dias eu digo aqui, e isso deixo muito claro, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, são pessoas, pais de família, que vão pra rua todos os dias na luta contra a criminalidade, enquanto a gente corre do ladrão, enquanto a gente corre do homicídio, enquanto a gente corre daquele que quer fazer a lesão corporal, eles correm ao encontro deles, eles vão na direção dessas pessoas, trazendo risco à vida deles, trazendo risco às famílias deles, então essas pessoas merecem o nosso respeito. Mas é óbvio que toda profissão precisa ter a sua normatização, toda conduta, ainda mais uma profissão que te dá porte de arma irrestrito. Então é extremamente importante que nós tenhamos esse debate, que nós discutamos isso aqui no nosso programa da comunidade, você está acompanhando imagens do momento dos disparos, você vê a esposa do Wilson, a Fabiola, caindo no chão ali, tentando segurar a perna ali, olha, do delegado, você vê aí do Wilson correndo na direção dele, e ele com a arma em punho, você vê ali o momento do soco, né, em que ele cai, e eu aqui, junto com a nossa equipe de jornalismo, a gente vê que os dois discutem antes, que os dois estão ali travando um diálogo antes, ou seja, esse soco não foi do nada, é extremamente importante, quem tiver um olhar um pouco mais acurado, e olhar direito ali as imagens, você vê que os dois conversam antes, os dois discutem antes, obviamente que não é uma discussão acalorada, porque a gente não vê ali nenhuma gestipulação, mas a gente está vendo o momento ali, que a Fabiola tenta segurar a perna do delegado, e o Wilson ainda tentando se esquivar, olha só, olha só, gente, ela já estava baleada nesse momento, então quer dizer, é uma série de discussões que a gente vai travar hoje aqui, para tentar entender, deixa eu dar bom dia, né, para o doutor Luiz aqui, que ele está aqui só ouvindo, e eu já mencionei, ele já apareceu, e a gente não conseguiu dar bom dia para ele, apesar dessa confusão toda, né, um bom dia para o senhor. Bom dia, Márcia, bom dia a todos os telespectadores, estamos aqui para contribuir com essas informações, para você esclarecer, né. A gente já teve aqui no fim de semana, nós acompanhamos toda essa notícia nas redes sociais, hoje em dia quem tem rede social, não sei nem se precisa consultar ainda o site de informação, que a rede social acaba divulgando todas as notícias do que está acontecendo no fim de semana, inclusive eu repostei, fiz um reposte das homenagens que foram feitas do Wilson, inclusive do próprio Instagram do Marco Aurélio Schoi, que é para poder a gente entender tudo isso, saber o que é que está acontecendo na nossa cidade, como que a gente vai, quais são as condutas que a gente precisa tomar a partir de agora. Nós temos uma reportagem, já está no piso, já está pronta essa reportagem, Nilza? Ainda não está, né? A gente tem a reportagem sobre todo esse caso que aconteceu no fim de semana, acompanhamos também o velório, e a gente vai começar aqui a conversar, mas vai ter um momento que a gente vai interromper um pouquinho a nossa conversa para poder rodar a reportagem. A gente viu aí toda essa confusão, e uma das coisas que inclusive a gente estava conversando aqui na nossa redação, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque a primeira coisa que acontece quando acontece um crime, quando acontece ali um homicídio, é a preservação do local do crime. E a gente já tomou conhecimento que parece que minutos depois ali do que aconteceu, horas depois do que aconteceu, o local onde aconteceu o crime foi lavado, a polícia não conseguiu manter, isso vai trazer algum tipo de prejuízo para a investigação? Olha, Márcia, essas cautelas todas da lei, elas têm uma finalidade, né? É para poder preservar toda aquela situação a ser averiguada depois no processo penal. No entanto, nesse caso, temos uma rica quantidade de imagens e muitos testemunhos que já foram prestados. Inclusive minutos depois da ocorrência, nós tivemos acesso aqui aos depoimentos da delegacia ainda. Exatamente. Então, assim, todas aquelas pessoas, todos aqueles operadores do direito que lidam com o direito penal, provavelmente terão a mesma impressão que eu tenho, que não há hipótese nenhuma de se verificar ali uma situação... Um fato que nos conduz a outra conclusão. Conclusão de que não teria sido um assassinato, um homicídio covarde, um homicídio qualificado e várias outras tentativas, né? De homicídio, né? Não... É... Eu entendo o direito de defesa é uma questão consagrada, defendida, que deve ser defendida por todos os advogados e essa alegação de legítima defesa, ela não passa disso, né? É um exercício do direito de defesa. Fora isso, o que nós temos já claro, né? É, na verdade, uma execução de um pai de família, né? De um homem trabalhador que estava ali para se divertir com a sua esposa e por conta de uma falha no sistema de proteção, de segurança do Estado, é... veio a ser assassinado, né? Agora, é muito importante aqui a gente deixar aqui registrado o William Lauschner, que é o responsável pelo Porão do Alemão, que já veio várias vezes aqui no programa divulgar as festas que acontecem lá, né? A gente sempre faz aqui o momento do rock que acontece lá no Porão do Alemão e a gente conversou muito com o William Lauschner aqui no nosso... no nosso próprio... aqui no nosso... no programa da comunidade, não sobre esse assunto em outros momentos. E isso precisa ser muito bem esclarecido, porque o Porão do Alemão é uma casa de muitos anos, é uma casa que é conhecida por todos, todos sabem o local do Porão do Alemão e todos já foram algum dia lá no Porão do Alemão e esclarecer isso, porque no primeiro momento quem é leigo acaba discutindo como é que ele deixou passar a arma para dentro do Porão do Alemão. E não é bem assim. O policial civil pode andar armado mesmo fora do serviço. É, Márcia, realmente os proprietários dessas casas noturnas eles se veem potentes diante do que diz a legislação. Mas a legislação, ela não imagina que uma pessoa que é um agente do Estado que presta um concurso público e a ele é otorgado um distintivo e uma arma possa vir a cometer um ato atroz desse como foi feito praticado pelo por esse delegado homicida. Então a lei que é o Estatuto de Desarmamento ele realmente prevê a possibilidade de que o policial civil corte a arma fora do serviço. E ele remete ao decreto que o regulamenta o decreto 5.1.23 que no seu artigo 34, parágrafo 2 prevê a possibilidade de que essas instituições polícia civil, polícia militar polícia federal criem normas que disciplinem o uso da arma do policial fora do serviço em casas noturnas ou de grandes aglomerações. E isso foi feito. Foi feito só que equivocadamente. A portaria 9 de 2013 da Polícia Civil ela vem tentando disciplinar isso mas na verdade não disciplinou nada ela apenas liberou de forma irrestrita esse uso esse porte de arma dos policiais fora do serviço em casas noturnas. Entende entendendo que essa portaria veio dizendo mais do que a lei permite porque a lei remete ao decreto. O decreto diz que as instituições poderão disciplinar o uso. O que é disciplinar? É restringir o uso é dizer se você for se você puder você vai usar dessa maneira ou dessa maneira você não pode em hipótese nenhuma estar armado se você for beber não é verdade? Então Está na lei? Não Deveria estar na portaria? O decreto remete a finalidade de o decreto remeter as instituições que disciplinem o uso do porte de arma é justamente entender as necessidades da região na qual aquela lei vai ser aplicada Deixa eu só dizer uma coisa para vocês que a gente estava conversando eu vou deixar essa pergunta aqui no ar porque a gente vai ver rapidinho o VT desse resumo todo do que aconteceu mas eu quero deixar aqui uma coisa que nós estávamos conversando antes da gente entrar no ar aqui que é justamente a alegação porque entendam vocês a gente sempre tenta apresentar o programa e conversando com você que tem do outro lado explicando o que é a legislação explicando o que é o que o legislador quis ao fazer a lei em que momento que estava se vivendo para poder aquela lei valer hoje e uma das coisas que a gente estava conversando com o doutor Simonetti era justamente qual é o fundamento qual é o fundamento para que o policial civil use uma arma na sua cintura fora do trabalho e a gente estava conversando que a alegação que embasa esse direito é justamente aquela alegação de autodefesa porque o policial civil está com a cara limpa prende várias pessoas faz investigações e às vezes ele é reconhecido por um criminoso civil obviamente por um criminoso e ele precisa se defender e essa alegação ela cai por terra no momento que a gente discute que casa de show não pode permitir armas com civis é o que que acontece está havendo uma confusão com relação ao pedido da OAB para a polícia civil a polícia a OAB em momento nenhum seria um paradoxo seria uma brincadeira requerer que se cancelasse o porto de arma o policial fora de serviço porque isso está na lei isso está na lei está no estatuto de desarmamento o que a OAB considerou é que a a portaria que permite o uso irrestrito da arma que se embasa no regulamento 5.1.23 no decreto 5.1.23 que regulamenta o estatuto de desarmamento ele se excedeu essa portaria se excedeu a liberar de forma generalizada o uso do porte de arma evidente e consequentemente da arma pelo policial né numa casa noturna fora de serviço é preciso ter critérios para essa utilização e o policial ingerindo bebida alcoólica isso aí é o maior absurdo é olha gente deixa eu dizer uma coisa para vocês a gente vai já entrar aqui nessa situação aqui nesses dois outros pontos que a gente já colocou aqui para poder conversar inclusive com relação a nota infelizmente do Sindipol a gente vê que se é proibido dirigir e beber imagina você estar com uma arma num ambiente que pode ter briga é normal é corriqueiro a gente vê briga em casa de show a gente vê briga na rua a gente já viu briga em shopping imagina ali que está todo mundo bebendo está com o ônibus exaltado a bebida dá uma certa coragem e aí como é que fica nesse caso aí a situação então se é proibido você dirigir bêbado imagina você portar uma arma que só está ali para isso o carro não o carro você dirige para chegar a algum lugar a arma está ali para isso e Márcia veja bem recentemente o CNJ disse disciplina essa matéria com relação aos policiais que vão às audiências como réus ou como testemunhas o CNJ proibiu que esses policiais muito embora tenham o porte de arma da estatua de desarmamento adentrem as salas de audiência armados justamente com o fundamento de que não tem sentido na verdade naquele momento ali eles estarem armados o policial ao adentrar no avião armado ele cumpre requisitos das leis que regem a aviação é preciso então que haja uma regulamentação com relação a isso se dentro do avião a gente também chamou atenção para isso doutor Simonetti quando um policial civil entra dentro de um avião ele não pode ficar com a arma na cintura ele entrega a arma para o comandante é muito importante dizer que lá na entrada do porão do alemão quando o delegado chegou foi solicitado a ele que se ele tivesse o desejo que entregasse a arma para que eles guardassem no cofre do porão e ele disse que ele não queria mas foi feito é importante deixar isso aqui registrado que o William lá o Chaneiro é muito responsável com tudo isso a gente precisa reconhecer foi feita a cautela da arma foram contadas as munições que estavam lá no número de 15 e foi guardada essa cautela para poder registrar a arma do policial que estava lá então nessa situação toda foi feita uma comunicação para a delegacia geral da OAB com relação a essa questão do uso da arma nesse ponto do acautelamento da arma Márcia a própria portaria de número 9 de 2013 ela proíbe que as casas noturnas façam essa cautela então nem isso pode ser feito porque essa essa portaria ela está tão desatualizada ela está tão fora de contexto que ela proíbe até que se guarde a arma num cofre por exemplo eu não quero entrar nesse mérito o que eu quero registrar é que houve um posicionamento aí do Simpol e me parece que o Simpol não leu nem direito o ofício da OAB né é mas eu queria trazer aqui um exemplo de vanguarda disso que é uma portaria da Secretaria de Segurança de Goiás a portaria 1115 que é esse documento aqui portaria número 1115 de 2014 que é uma que é uma coisa que deve ser seguida por todas as polícias dos 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 noção deixa eu pedir aqui eu não sei se ela ainda está em vigor mas enquanto ela esteve em vigor foi uma coisa sensata uma coisa que deve ser seguido aqui fala justamente sobre essa questão dessas ocorrências de policiais civis em casas noturnas que inclusive com óbitos com outros casos de desentendimento de policiais civis e que acabaram tendo ali algumas ocorrências dessa natureza então essa portaria ela pode ser rediscutida o ideal é que a OAB junto com a delegacia geral sentem cheguem num consenso porque acho que se desentender não é a solução não, mas não há desentendimento nenhum há uma interlocução muito boa entre a OAB e os todos os comandantes o secretário de segurança o delegado geral na verdade houve um equívoco do simpol a dizer que esse direito é absoluto na verdade não é a lei remete ao decreto e o decreto remete às portarias para regulamentar então pode ser regulamentado doutor Simonetti muito obrigada desculpa nosso tempo acabou são 11 horas e 31 minutos né e a gente vai para o intervalo rapidamente daqui a pouquinho a gente está de volta não sai daí não a gente vai